O SEO tem a ver com a semântica e com a relevância, portanto a semântica de palavra-chave, com a relevância de palavra-chave, tem a ver com a autoridade, o que é que é a autoridade? É a qualidade e a quantidade de links que eu recebo de terceiros. Quanto mais eu receber, em princípio, mais a autoridade e notoriedade eu tenho, mais a autoridade no tema eu tenho. Conteúdos é importantíssimo, otimizar para captar visitas, pode-se medir o retorno de investimento no Analytics, eu posso saber quantas vendas estou a gerar na minha loja online, quantas leads estou a obter, com a origem de pesquisas do Google. Portanto, é possível medir o ROI, o retorno de investimento, de SEO. E depois pode ter grande impacto no negócio, porquê? Porque é escalável, a escala é ilimitada em anúncios. Há um limite a partir do qual, por mais que investam, não tem tanto retorno.